Nani, você vai comprar um Korg? Um Korg? Korg. Korg. Mais de mesa. A raça do cachorro. Então, faz dois anos que eu tô querendo, só que é muito caro. E eu já pensei até em trazer de fora, porque você pode comprar nos Estados Unidos. Pode trazer, normal. Até o cachorro é importado. É, porque, assim, ele custa muito caro, esse cachorro. Muito caro. Pensem muito caro, preço do iPhone. É isso. E lá fora ele custa... Também o preço do iPhone. Não parece tão caro não, viu? Não? Seis mil... Não, eu joguei no Mercado Livre o cachorro. Aí é o mais barato, sete mil. Então, mas isso daí é no Mercado Livre. Eu não sei qual eu comprei de guia desse cachorro agora. Pra comprar com o Predigir de 10 a 12. É, mas tem cachorro que vai mais de 20 também, né? Ah, não, mas pelo amor de Deus. Eu gosto muito de cachorro. Vou pagar 12 mil um cachorro? Adota. Então, e lá fora é o preço do iPhone. Lá fora ele custa mil dólares. E lá fora ele custa mil dólares, hein? E o IOF é quanto do cachorro? Quanto que é o imposto? Comprar o cachorro... Você tem que declarar o cachorro. Comprar o cachorro, pôr aquela coisica aí em cima. Imagina se vai lá e morre o cachorro. Não, vai que eu vou... Eu vou comprar um poltrono pro cachorro. É, eu sempre penso nisso. O povo que despacha cachorro. Cara, quando eu comprei o PlayStation 4... Eu não comprei uma poltrona pro PlayStation. Mas não veio ninguém do lado. Aí eu coloquei isso de segurança. Você tem foto disso? Eu quero ver um disso. Foi uma experiência ótima. Porque eu fui pros Estados Unidos de gol. Daquele avião que faz ponte aérea, que não tem televisão, não tem nada. Televisão não tem tela, não tem porcaria nenhuma. Não tem nada. Ou avião tranqueira. Mas enfim, eu tenho a fotinha do... Eu quero ver. Ótimo, um monte de gente. Gente, peraí, calma aí. Vamos lá. Primeiro, eu sei que vocês estão fazendo um negócio legal. Transmitindo uma boa ideia. Eu sou super a favor. Mas antes de falarem isso, vocês têm que saber o motivo. Exemplo. Pouca gente sabe, mas eu tenho um cachorro. A Sarita. Ela apareceu. Apareceu na minha casa. Mas perdida. Lá em Machado, em agosto de 2000. De 2000. Em agosto de 2000. Ela apareceu. E ela já tinha catarata. Ela tinha pelo menos dois anos. Ela tá viva. A gente tá em 2020. Ela tem 22 anos, o cachorro. Quer dizer, 20 com certeza. O cachorro tá lá. Não escuta, não cheira. É... Mas... Anda, come e dorme. Certo? Tá lá. É um vira-lata. Eu tenho maior carinho, maior amor. Já tive cachorro de raça que morreu cedo. Já tive cachorro de raça que demorou. Já tive um monte de vira-lata. A minha cachorra de infância era vira-lata. A vida inteira eu tive vira-lata. Só essa tá comigo há 20 anos. Entendeu? Só que eu quero ter um Korg. Infelizmente, Korg não tem pra adotar. Se você achar um pra adotar... Eu vou adotar. Pode me falar. Eu vou onde for. Eu pego avião e adoto. Em qualquer parte do mundo. Porque vai ficar mais barato do que eu comprar. Pode me falar que eu vou e adoto. Entendeu? A questão é... Tem indicação, inclusive, já. Como pai de um Korg lindão, posso te indicar o Canil. Família, bons fluidos. Super confiável e bom preço. Forte abraço. Muito obrigado. Eu conheço um que já me indicaram também. Que chama... Agora... Groove. Alguma coisa é groove. O Lupin Frito já fez a parte dele de adoção esse ano. Você tem dois adotados. Dois adotados. Dois adotados. E tava nessa. Ah, vai pagar caro no cachorro? Não. Vamos adotar e adotar. Não, eu adotaria sem problema nenhum, cara. Tanto é que... Pagar caro em um cachorro. Ele vai te dar trabalho. Você vai ter que limpar o cocô dele ainda. Então, cachorros fazem cocô. Sim. Independente de você pagar caro ou não. Isso aí é uma condição. Aliás, se ele não fizer cocô, leva do veterinário. Nem sempre você tem que limpar. Eu tô passando por uma fase complicada com os cachorros. Estamos passando por uma fase complicada com os cachorros lá em casa. Porque eles estão numa fase de comer o cocô. Então, nem sempre você precisa limpar. Às vezes, eles dão conta. Às vezes, não. Ficam uns rastrinhos no chão ainda. Quando é meio mole. Mas eles estão dando conta. A gente tá tentando tirar esse hábito ruim. Mas tá complicado. Complicado. O que é aquele bafinho de cocô quando chega em casa? É difícil. Ó, agora o preço do Korg. O Korg. Vai diminuir depois do anúncio do iPhone 12? Bem bolado, bem bolado.